Dia 27 de janeiro, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2019, ano Emanuel, Deus conosco. Rafael, me fala uma coisa, desde quando você já tem feito o propósito de conquistas para o ano que nós estamos entrando agora, no dia 27 de janeiro de 2019, desde quando você tem feito esse trabalho? Olha, eu entrei na igreja desde 2010, 2011, já faz uns oito anos, eu tive um bom tempo fazendo os projetos, eu cheguei a me desviar, eu tive um alto, fui subindo, andando em degrado, de repente eu caí, saí da igreja, minha vida se arruinou, perdi emprego, eu tive um tempo bem complicado, depois eu voltei para a igreja, isso foi em 2016, minha vida não estava muito boa, foi aí que eu perdi o emprego quando eu acabei de voltar para a igreja, mas aí eu comecei a ter fé, a colocar o meu propósito, a colocar força no que eu estava fazendo, as coisas foram caminhando, eu recuperei um emprego ainda melhor do que eu tinha, eu consegui ganhar o dobro do que eu estava ganhando na antiga empresa, foi no propósito, comecei no propósito, com grandes dificuldades, porque no começo eu mal conseguia dar o dízimo, já pensando nas contas que eu tinha que pagar, falava, não, o dízimo é o primeiro lugar sempre, às vezes ficava faltando para a conta, tinha, dava o dízimo, dava oferta, mesmo assim deixava faltar aqui, para dar na igreja, aí as coisas começaram a se acertar, mesmo com o mesmo salário no começo, as coisas, mesmo com o mais difícil que era, eu conseguia pagar as contas, e ainda sobrava, eu dava o dízimo, oferta e ficava sobrando ainda, conseguia me manter, e as coisas foram crescendo, eu tive aumento de salário na empresa, eu consegui caminhar para as coisas grandes, o meu salário ultimamente agora, eu recebi um novo aumento, dei mais um testemunho, que recebi um aumento de quase 66%, quando era imposto, minha empresa não queria nem sequer dar um aumento para mim, eles conseguiam reverter o caso, e ainda conseguiam um aumento no valor que eu queria, não era nem o valor que a empresa tinha imposto, o valor que eu tinha pedido, e aí a empresa me deu um aumento, e as coisas só foram caminhando, e foi no propósito, foi com fé, foi lutando aqui, foi dizimando, ofertando. E o que você teria para falar, para essa pessoa que está iniciando o seu ano, que está meio desmotivada, que terminou o ano, não como ela gostaria, que ela está iniciando um novo ano, mas ela não sabe nem por onde começar, como fazer, o que você diria, você que passou por esses caminhos, por esses anos todos, com altos e baixos, agora estabeleceu já essa fé, o que você teria a dizer para essa pessoa? Olha, eu virei um ano, ou até já deu testemunho disso, que eu virei de 2014 para 2015, na praia, bebendo com os amigos, e foi o pior ano da minha vida, depois eu virei 2015 para 2016, na igreja, de joelhos, entregando a Deus, passei 2016 inteiro ali, com fé no Senhor, e foi o melhor ano da minha vida, deu uma mudada total na minha vida, eu virei obreiro, eu cresci na igreja, eu cresci no trabalho, eu consegui emprego novo, as coisas assim, não tem como explicar, o quão maravilhoso foi passar o ano na casa do Senhor, depois de ter passado o que eu sabia já, o que eu tinha vivido antes daquilo, e eu não tenho, com certeza, mais do que convido, esteja aqui, não perca essa oportunidade, porque é um privilégio estar na casa do Senhor, é nós que somos abençoados, nós que recebemos a bênção do Tato Senhor. O que você tem a falar é que priorizar a Deus faz toda a diferença, né? Em tudo, em tudo faz toda a diferença priorizar a Deus. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor e o jejum. Entre em 2019, determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Meus projetos de conquistas para 2019. Ano Emanuel, Deus conosco!